e aí pessoal tudo bom com vocês sejam bem-vindos ao canal chefe de cozinha e hoje vou ensinar uma receita que é clássica que eu comi muito na minha infância que é o bolo nega maluca uma receita que eu tive que ir lá na minha nas minhas origens lá no bairro que eu morava para pedir essa receita para minha amiga mãe dos meus melhores amigos aí o Lucas o André a Dona Helena Dona Helena obrigado pela receita ela fazia muitas vezes esse bolo para gente quando a gente era pequeno a gente jogava bola na rua depois ia comer esse bolo maravilhoso um beijo para você obrigado por ter cedido essa receita que para mim é um carinho enorme está fazendo ela hoje pois lembra muito da nossa infância e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar pois é um bolo marcante vocês já devem ter comido alguma vez na vida pois esse bolo é muito famoso então agora vamos começar a nossa receita de hoje você vai precisar de um liquidificador e nós vamos colocar aqui no liquidificador os ingredientes da massa do bolo vou começar com os líquidos primeiro para facilitar a mistura seja o óleo o leite os ovos o açúcar a farinha de trigo e o chocolate em pó agora é só misturar terminei de bater aqui pessoal e agora iremos acrescentar o fermento mas não iremos bater no liquidificador aí você me pergunta Alex porque você não mistura tudo junto não sei a Dona Helena me ensinou assim eu vou fazer da forma que ela me ensinou coloca o fermento mistura com calma aí com sutileza com uma espátula você poderia passar também por uma vasilha de vidro para fazer isso eu vou fazer aqui no liquidificador mesmo para poupar louça porque eu não quero lavar muita louça então vai misturando aí o fermento com calma enquanto isso já vai untando uma forma aí que você vai precisar de uma forma untada então terminei de misturar aqui pessoal agora já estou aqui com minha forma untada com com farinha e manteiga vou passar aqui a minha mistura do nega maluca para ela e olha como é que ela fica bem cremosa bem consistente show de bola pessoal bom então terminei de colocar aqui a mistura no na da minha forma já liguei meu forno está pré-aquecendo a 180 graus e agora vou colocar lá e já vou mostrar esse bolo delicioso pronto para vocês passaram-se 40 minutos e já está pronto o nosso bolo olha que maravilha em sensacional esse bolo nega maluca além de tudo ele é muito fofinho show de bola nossa dá vontade de comer assim né mas ainda não tá pronto não vamos fazer a cobertura do nosso bolo você vai precisar de uma panela e vamos ligar o fogo em fogo baixo e acrescentar os ingredientes aqui o leite condensado a manteiga e o nosso achocolatado aqui em pó e agora vamos ficar mexendo até virar um assim o creme e que ser ele se desgrude da panela e eu deixei aqui uns 10 a 15 minutinhos em fogo baixo pessoal e já está pronto a nossa calda é você tem que ficar misturando sempre tá para não grudar vai passando também a colher assim pelos cantos da panela para tirar o excesso e não queimar e é isso aí tá prontinho agora vou desligar aqui vou tirar do fogão para jogar em cima do nosso bolo agora pessoal vou jogar a minha cobertura por cima do bolo olha ela fica bem cremosa como vocês podem perceber e é muito show de bola essa cobertura pessoal simples de fazer e fica muito gostosa ela fica tão consistente pessoal que é melhor vocês pegarem com uma espátula e passando assim e distribuindo pelo bolo eu gosto de fazer assim tá bem consistente se vocês preferirem dá para deixar menos tempo no fogão e deixar mais líquida e agora que eu distribui aqui a minha calda por cima vamos colocar granulados e para ficar ainda mais gostoso e aí e aí e aí e terminei de jogar a brigadeiro aqui por cima olha que legal pessoal deixa eu colocar aqui perto para vocês verem que maravilha né que bonito agora já está pronto nosso bolo mas eu vou deixar na geladeira por uns 20 minutos só para dar uma esfriada E ele ficar legal pra gente comer Então eu vou deixar lá e já volto pra mostrar o final desse bolo pra vocês Passaram-se 20 minutos, meu bolo já tá geladinho, já tá legal pra comer E agora eu vou cortar aqui pra degustar essa maravilha Olha que beleza hein pessoal, bolo super macio, fofinho O bolo nega maluca está pronto Vou virar aqui pra vocês verem por dentro, olha que legal E agora chegou a hora boa, que é degustar essa maravilha Precisa nem de faca pra cortar, eu com garfo mesmo já cortei e vou provar aqui Pessoal, que nostalgia É... Provar essa delícia e lembrar toda a minha infância Um bolo muito especial pra mim Sensacional, muito gostoso Como eu disse, dona Helena, que me passou essa receita, que fazia esse bolo pra gente quando a gente era criança Muito obrigado por ter feito tantas vezes esse bolo Eu não sei nem se ela lembra, né, que ela fazia bastante vezes, mas fez bastante vezes quando era pequeno E esse foi o primeiro bolo que eu fiz, eu peguei a receita com ela quando era pequeno Fui lá com ela em casa, fiz o bolo e achei uma maravilha Foi a minha primeira receita pra vocês verem que com um gesto que você faz pra uma criança, ela leva pra vida inteira, seja pro bem ou pro mal E esse gesto bonito que ela fazia foi para o bem, tanto que hoje eu tô aqui gravando essas receitinhas e o primeiro passo foi graças a essa receita aqui quando eu era pequeno Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, se você já comer o bolo Mega Maluco alguma vez na vida, podem fazer esse aqui Essa receita é muito gostosa mesmo, fica muito fofinho, o caldo é muito gostoso e vale a pena fazer Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo do vídeo pra ajudar o canal Compartilha pra mais pessoas aprenderem a fazer o bolo Mega Maluca E se você ainda não é inscrito no canal, poxa, inscreva-se aqui Porque todos os dias, às 9 da manhã, eu posto uma receita nova pra vocês Um abraço a todos e agora é só alegria que eu vou degustar meu Mega Maluca Tchau, tchau! Tchau!